E aí galera, tudo bem? Eu sou o Chuba e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma aranha pro Halloween. Pra isso você vai precisar de todos os itens que eu vou mostrar agora. E mais... Uma assistente. Pode comprar no Ebay. Então vamos lá ao tutorial. Espero que vocês gostem, valeu? O que vamos precisar? Meia bola de isopor. Uma outra meia bola de isopor um pouco menor. Uma cola. Uma cola de colar isopor. Arame. Tecido com pelinhos para formar o corpo da aranha. O olho da aranha. Pregos. Alicate e tesoura. Primeiro corte seis tiras como essa. Para revestir a pata da aranha. Essas são as patinhas da aranha. O revestimento das patinhas de arame, na verdade. Que a gente está colando. Para revestir. Aqui a gente está fazendo os acabamentos finais da perninha da aranha. Agora é só esperar secar. Esse tecido de veludo a gente adquiriu na 25 de março. Foi cerca de 12 reais. Esse tecido a gente vai revestir o corpo e a cabeça da aranha. Com a cola de isopor, a gente cola primeiro as duas extremidades do tecido na bola de isopor. Como a cola para colar isopor demora um pouco para secar, uma dica é tu prender o tecido com palito de dente. Aí pode quebrar ele em dois e fincar para poder colar melhor o tecido no isopor. Depois que tu revestiu as duas aranhas com tecido, os dois corpos do isopor, pega um pedaço do arame para poder juntar os dois. Para tampar a parte de baixo da aranha, a gente colou com cola para tecido. A gente colou os olhinhos da aranha agora. A gente comprou essas pedrinhas na 25 de março também. Foi acho que um real todas. E ficou bem legal. Olha só, já está ficando com quase um corpo da aranha. Está os olhinhos já. A gente cortou mais ou menos um metro de arame. E agora a gente está revestindo com o tecido. Porque essa aqui vai ser a pata da aranha. A gente colou o tecido, esperou secar. E agora a gente está revestindo o arame com essa parte do tecido. A gente está colocando as patinhas dela. E como sobrou tecido, a gente vai dar uma enrugadinha no tecido. Para dar um ar de mais cabulosa na aranha. E aí a gente prende com uma fita isolante na ponta. Só para não soltar o tecido. Essa é a garra da aranha. A gente pegou um pedacinho de isopor. E fez duas garrinhas. E agora a gente está dobrando com fita isolante. Para botar aqui, nesse espacinho que a gente deixou de arame. Para finalizar eu coloquei uns preguinhos em cima. Que eu revesti com fita isolante. Só para dar um ar de mais cabulosa na aranha. Olha aí como ficou. E é isso aí galera. Espero que vocês consigam fazer aranha em casa. E que vocês consigam assustar muita gente.